Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nos últimos dias repercutiu muito um vídeo onde Zema, Cleitinho, Nicolas Ferreira, que trio, hein? Nossa Senhora! Se reuniram para anunciar que em Minas Gerais, no meu estado, que me envergonha demais, nenhuma criança será obrigada a se vacinar para frequentar as escolas. Vou mostrar o vídeo aqui, traz algumas questões. Reinaldo Azevedo reagiu fortemente contra eles. Olha, palavras duríssimas de Reinaldo e não era para menos. Inclusive mostrando que isso pode ser enquadrado como crime. E trarei também que um deputado do PDT saiu em defesa da vacinação. Vamos falar sobre mais antes. Quer pedir a sua ajuda? Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações. Joinha para cima se gostar do vídeo. Mas vai que assiste e não gosta. Vai que você concorda com eles, né? Manda um joinha para baixo. Comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E vamos começar aqui, pessoal, trazendo o vídeo, né? Todos desengonçados aqui. Meu Deus do céu, o Cleitinha, senador. Nossa, fica parecendo um jeca ali, essa coisa de vestir camisa de time. Mesmo em eventos e locais em que seria exigido ali, é um protocolo, né? Ah, mas não pode ter frescura. Mas, pelo amor de Deus, acho que tem que ter um mínimo de compostura que o próprio, nesse caso aqui, o Nicolas, mas o Zema, mantém. Mas o Cleitinha aí tenta passar sem margem, pessoas simples, não sei mais o quê. Vamos ver aqui, então, o que os três falaram lá, falando sobre essa questão da vacinação. Como aqui não tem como maximizar a tela, vamos aqui mais focar no áudio aqui. Fala, pessoal, aqui, deputado federal Línguas Ferreira, que estão aqui com o nosso senador Cleitinha, o nosso governador Zema. E, começo de ano, começando aí o ano letivo, nós estamos aqui para poder, mais uma vez, garantir a liberdade de todos os alunos de Minas Gerais. É isso mesmo, deputado Línguas. Aqui em Minas, todo aluno, independente de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas. Sim, governador, quero te agradecer e também dizer para toda a população mineira que vocês terão acesso à educação. Somos a favor, sim, da ciência, da vacina, mas a favor também da liberdade. Um grande abraço, estamos juntos. Ó, e um detalhe, Minas está muito bem representada em Brasília, no Senado e na Câmara Federal. Valeu? Valeu. Puxação de saco, meu Deus do céu. Muito bem representada. Eu estou todo em vergonha. Vai que eu derrubo aqui, mas vamos lá. Eu tenho vergonha de ver figuras como essa aqui representando Minas no Senado, na Câmara, dos deputados. O Zema como governador também, a ficha para muitos já caiu, que na campanha era aquela coisa, tentando a reeleição. E foi reeleito no primeiro turno, derrotando o Calil, que tinha saído com aprovação altíssima da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas assim, aí na campanha era uma coisa... O Zema, gestor, consertou as finanças do Estado, tudo conversa fiada. Eu estava avisando aqui antes, tem um vídeo meu que fala o segredo do insucesso do governo Zema, porque na cabeça de muitos é o sucesso, mas foi o insucesso. Não pagou a dívida com a União, essa dívida saiu de R$ 100, R$ 105 bi para mais de R$ 160 bilhões em 4 anos. O cidadão aumentou em 50% a dívida. Ah, mas colocou o salário em dia dos servidores. Colocou, parou de pagar a dívida, aí fez caixa com esse caixa, fez aquilo que tinha que ser feito mesmo, pagar salário em dia. Só que a questão é, pagou em dia para muitos, fruto da boa gestão. Mas não, tem que explicar para o povo. E agora a ficha de muitos aí está caindo, tanto é que a popularidade dele aqui já diminuiu bastante. Agora, eu não sei vocês, mas me dá uma tristeza ver esse tipo de discurso em 2024, depois de todo o sofrimento causado pela pandemia. Imagina vocês, se não fossem as vacinas na pandemia, né? É inacreditável, depois de tudo, ainda insistir nesse discurso negacionista, né? Vim aqui para defender que as crianças não precisam ser vacinadas para frequentar escola. E aqui, né, meio que generaliza, né? Porque aí passa, ah, mas é só para essa vacina. Só que o recado deles, né, quem assiste isso aqui, opa, está falando de qual vacina? Não quer saber. Aí pode ser hepatite, poliomielite, tuberculose, febre amarelo, sarampo, entre outras tantas doenças que as vacinas vão ali e protegem nossas crianças, que fazem parte do Plano Nacional de Imunizações. Essa bobagem do Bolsonaro, né? Esse negacionismo afetou não só as vacinas para a Covid, mas tivemos uma queda na taxa de vacinação, né? Em todas as vacinas que já estavam incluídas há décadas no Plano Nacional de Imunização, PNI. Sim, aí o Cleitinho tem coragem de dizer que está ao lado da ciência, é inacreditável. Pelo amor de Deus, então, que tenha coragem de dizer que eu estou contra a ciência. Não é que só pode estar brincando com a cara de quem assiste, é um deboche. Ah, mas uma pessoa simples está ali com a camisetinha do time, com a correntinha, com o crucifixo, falando bobagem. Então é melhor estar de terno, vestido bonito ali, falando a coisa certa. Tem esse negócio de passar simplicidade com a pessoa do povo, de ficar aqui fazendo videozinho bravinho aí com bravata em rede social. Então sim, agora vamos ver o que vai acontecer. Inclusive, já pensou se as doenças que são prevenidas pela vacina aumentarem, tiverem um surto em Minas Gerais? Onde é que esses engraçadinhos vão colocar a cara? Aí o Reinaldo Azevedo fez alguns comentários sobre o caso. Vamos trazer aqui um resumo disso, Reinaldo. Esse discurso da liberdade é um discurso típico dos canalhas, potencialmente homicidas. Não é o caso do governador, mas ele precisa saber que está fazendo um discurso típico dessa gente. O Reinaldo tentando dar uma aliviada aqui para o Zema. Zema, enfim, às vezes tem uma relação ali mais próxima do Reinaldo. Aí ele tenta aqui dar um cuidado, Zema, né? Com a companhia, como se o Zema não soubesse o que pensam as figuras. Cleitinho e Nicolas estava lá, o Zema junto, chancelando o que estava sendo dito. Disse mais o Reinaldo, vacinar ou não vacinar virou algo de gosto e de escolha. E as consequências não são as mesmas. Em um caso, pode significar a vida, em outro a morte. Isso que se chama de liberdade de escolha também significa liberdade de infectar os outros. Não é liberdade, é expor uma criança ao risco de morte de doença. Isso é crime. O Código Penal pune duas coisas. Quem contribui para transmitir patógenos e quem sabota políticas públicas. Isso aí é uma sabotagem de uma política pública, porque não diz respeito a uma liberdade. É preciso que o sistema de justiça considere o que está aí. Então fica a esperança de que seja investigado, pelo menos barrado pela justiça. Punição para eles? Francamente, eu já não acredito em mais nada. Olha, eu vivo um período de descrença na justiça. Enfim, só você ver alguns políticos sentando a cadeia solto aí, repetindo crimes. E a gente vai batendo. Então, são ciclos, né? Eu não sei o de vocês, mas eu olho isso aqui e já nem espero mais por justiça em termos de punição para eles. Mas que pelo menos derrube essa medida do Zema e passe, sim, a exigir que as crianças tenham que mostrar lá o cartão e que sejam vacinadas para frequentar as escolas, como sempre aconteceu. Agora eles querem mudar. E também quem reagiu foi o deputado Dorinaldo Malafaia, que é do PDT. Não encontrei parentesco entre ele e o Silas, né? Pode ser apenas uma coincidência aqui. Aí a matéria da Folha vai dizer que a Frente Parlamentar em Defesa da Vacina pediu ao Ministério Público Federal e à Defensoria Pública da União que investiguem o governador de Minas, o Zema, o deputado Nicolas e o senador Cleitinho por possível crime cometido contra a saúde pública e contra as crianças. Aqui vai falar do vídeo divulgado e que essa declaração, diz aqui o Dorinaldo Malafaia, Essa declaração pode ser interpretada como uma orientação contrária à vacinação, desencorajando a adesão à imunização, o que configura uma potencial ameaça à saúde pública e contraria as diretrizes nacionais e internacionais de promoção da vacinação como medida eficaz para a prevenção de doenças, diz ele aqui, que é o presidente da frente. E, assim, o vídeo não só é interpretado como uma orientação contrária à vacinação, mas também é uma vitória enorme para os negacionistas que agora estão livres aí para impedir seus filhos de se prevenir sem sofrer nenhuma retaliação baseada na lei. Acontece agora, né? A não ser que alguma coisa mude daqui para frente em Minas e outros estados, lamentavelmente, estão seguindo esse caminho. Eu acho que vai ter uma reação da justiça derrubando essas orientações aqui dos governadores. Segundo o Malafaia, repito, não o pastor, mas o deputado, os três podem ter descumprido o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem artigo que impõe e impõe aos pais a obrigação de assegurar a efetivação do direito à saúde, incluindo a realização das imunizações previstas no calendário nacional de vacinação. E aqui, Willian, mas por que que impõe? Não podia ser livre? Não, não pode. Porque senão o pai, pela liberdade de escolha, que não vacina um filho, vai fazer com que esse filho vá para a escola e transmita para outras crianças. Aí você vai ter todos aqueles problemas que nós já estamos cansados de saber, mas pensando na saúde do filho, está desprotegido. E aí tem pai que, pela liberdade, escolhe deixar o filho desprotegido. Vacina é um avanço da humanidade. É surreal, por isso que eu falei lá no começo e repito, em 2024, esse tipo de postura aqui, não é do tio do pavê, do tiozinho do churrasco, pessoa ignorante que não tem acesso à informação. É um deputado federal, um senador da república, um governador de estado, meu Deus do céu. E podia ser de qualquer um, mas é Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral. Vejam como nós estamos mal representados. O Nicolas teve quase um milhão e meio de votos. Repito, que vergonha, Minas Gerais. O Neu Cleitinho eleito senador e o Zema reeleito governador. Que trio. Então está aqui, envergonhando o estado, espalhando negacionismo, em nome de uma suposta liberdade, que não é liberdade, como disse bem o Reinaldo, porque interfere no direito do outro, no bem-estar público. E aí a lei tem que prevalecer. Pessoal, então é isso. Deixa aqui o comentário, o que vocês acham. Quem puder, espalha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.